Fala galera, beleza? Hoje aqui com mais um vídeo ETAs pra vocês Vou levantar aqui Então galera, hoje aqui com mais um vídeo ETAs pra vocês Jogando de giga, acabei de nascer Então galera, vamos começar uma série aqui que Pediram pra mim no vídeo passado E jogar de giga até a fase adulta Vamos ver se a gente consegue né galera É demorado, opa Tá dando uma bugada aqui, é isso Tô louco Vou vir pra cá e o de cor Pra cá é escuro Ah também, eu ouvi dizer que tem um bug na sombra do jogo né galera É da atualização né galera, atualização eu acho que trouxe mais bug do que melhorou Então vamos lá galera, vamos tentar sobreviver Eu nasci bem no extremo do mapa aqui galera, é um lugar muito isolado Não tem praticamente ninguém, nem bot, nem nada Vamos ver se a gente chega ali na água, vamos ver se a gente consegue encontrar alguma coisa Como sabe o giga eu preciso se alimentar praticamente toda hora, principalmente quando tá filhote Opa, gilo Nossa galera Vamos começar bem devagar aqui Tem gilo aqui perto galera Só porque eu falei que era uma área isolada do jogo É isso que ele tá bem pra cá galera Dependendo do tamanho dele a gente dá conta Mas o que é só que a gente acabou de nascer Peraí, vamos andar normal aqui mesmo Tomara que ele não veja a gente galera Vamos entrar na direção certa Isso, é ali Boa Vou pra cá Pro meio da floresta Lembrando pra quem for jogar de filhote Sempre tenta se esconder Eu entrando pelo mato Só se expõe pra beber água ou pra caçar no caso Se não tiver a escolha né galera Me deu uma travada aqui Tá dando direto essa travada galera Agora que atualizou Atualizou Parece que esquece colocar isso aí Só pra atrapalhar mais um pouco galera Esperar voltar Geralmente quando eu travo assim Aqui tem algum bolso que tá perto Tomara que tá começando a dar fome já Vamos lá Ih galera, travou de vez aqui Peraí, aí Voltou É galera, tá dando um bug sinistro aqui na sombra do jogo Eu comentei agora, pô galera O pessoal comentou aqui É 9h46 da manhã E tá como se fosse a noite aqui galera Deixa eu ver Não tá nem dando pra ver o sol mais Opa Uma coisa ali Dá um virinho Não vou caçar aí não galera Por enquanto tá de boa É galera, aquele negócio com a atualização Acho que isso serve Com a atualização de bugs galera Na minha opinião Não precisava nem mexer nessa versão né Já que A ermita vai ser a principal Então não precisava mexer aqui né galera Parece que se quiser Ou se Dar uma piorada aqui Só pro pessoal jogar Outra versão né galera Infelizmente Ah, tem um laguinho aqui, beleza Vou beber aqui E vou Opa Nossa Ih galera Ferrou Um geladuto Amizade, amizade Ih galera A gente já vai pra vala já Calma Calma 4, 4 Tô saindo, tô saindo Tô saindo É galera É galera, ameaçou gente Tá mandando um som de ator ali Opa Eu saindo Eu saindo Isso aqui tá querendo não galera Amizade, amizade Ó, não mordeu Passou perto da boca dele Não mordeu galera Pode ser que seja Um gelo troll Pode ser que seja um gelo troll galera Ih, tem mais gelo aqui Acho que ele tá me levando pra família dele galera Vamos dar uma farejada aqui Vamos ignorar ele Deixa eu ir pra lá Nossa galera Tem mais gelo aqui Eu nasci bem no território do gelo Nossa Nossa galera Tem mais gelo aqui Olha lá Vindo outro lá Nossa galera Me dei mal Que isso Nossa galera Outro aqui Igualzinho esse aqui ali Ai, esse é o irmão dele E outro ali galera 4 gelo Nossa Ah Ah galera Não tem como Me dei mal Nossa senhora Vamos lá galera Vamos tentar fazer de novo aqui Confirmar É, confirmar É galera Não demos sorte na nossa primeira tentativa Foi nascer bem no território do gelo Opa Pra carregar aqui Que agora estamos bugados Tendo a hora de carregar Parece que a gente nasceu perto da doca Esperar carregar Esperar carregar Isso também carregava mais rápido galera Depois da atualização ficou mais vento pra carregar também É galera É galera Tá cada vez ficando mais difícil de jogar Infelizmente Tô achando que vou ter que parar de jogar galera Beleza Beleza Espera carregar aqui É, mordiu Amo Amo Nossa galera Eu vi um minicraft aqui Aí Boa Tá difícil Tá difícil Galera Tá difícil Vai pra cima É montanha do strike Ali a doca Provavelmente Provavelmente Deve ter outra Ali galera Tem 72 Pessoas jogando Então pode ser que não tem ninguém ali Vamos correr pra lá Que lá tem água também Spawn bastante bocha Acho que dá pra gente sobreviver ali Um pouco melhor Beleza Vamos correr pra cá Tomara que não tenha outra ali Galera Ó Deixa eu ver Beleza Vamos correndo O giro que é a velocidade da luz Opa Acho que escutei algo É, não tem nada aqui Aí galera Mas não pode Não pode acreditar nessa galera Eu achei que eu tava no lugar isolado Apareceu 4 giro do nada Lá Uma só minha Enfrentar a giro É complicado Beleza Vamos correndo pra cá É, já acabou a estamina Aí começou a chover É, aparentemente Não tem ninguém aqui É um pouco suspeito Galera Porque a doca vive Cheio de dinossauro Beleza Ó Também se tem ave aqui Galera Aqui também é um bom lugar Galera Pra se sobreviver Até Tem bastante spawn De mocha aqui Mas é que negócio Tem que tomar cuidado Com os outros Ó Falando isso galera É galera Deu pra notar mesmo As sombras do jogo Tá bem bugado Galera Tá muito bugado Galera Eu acho que vocês veem a diferença Aquela arve dessa aqui Ela tá com sombra Sem sombra Tá bem bugado Galera Infelizmente colocaram um bug Pra nós É galera Tem outra ali Descutei um adulto E um E um venil Mas vamos chegar ali Pra ver Ó galera Vocês veem a diferença Aqui ó Aqui tá com sombra Aqui tá sem sombra Tá vendo Cara Por causa do meu PC Ser fraco Eu acho que Vai dar mais diferença Mas no caso Quando um PC Que tem os requisitos Certinho pro jogo Provavelmente Não deve ter Tanta diferença Assim galera Ó Ah é galera É Dilo Agora é Uta Todo mundo quer atrapalhar A gente crescer aqui galera De jeito não tem como Ó Tão se comunicando Aí galera Tá vendo Carrega a sombra Depois descarrega Ó Tem que ficar assim o certo Galera Mas tá ficando assim Aí galera Vamos ver se vocês vão arrumar isso Mas Eu acho difícil Opa Passo pesado Alguma coisa Deito Isso 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 Deito aí Tem um outro bem ali galera Tá se comunicando galera Ele tá bem ali ó Ó Nossa galera Mas vou ficando por aqui Esse foi o primeiro episódio Vamos tentar chegar A fase adulto galera Lembrando que vai demorar Vai ser uns 4 ou 5 episódios No máximo aí Opa Se a gente não morrer agora Então galera Muito obrigado por ter assistido Pra inscrição Pra os comentários E Muito obrigado por tudo E vamos lá galera Vamos ver se a gente consegue chegar Os 400 inscritos Antes do final do ano Muito obrigado a todos Falou Tchau 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 Tchau